Doutora Bia, pesquiso sobre killerismo e psicopatia e sua obra é uma das minhas bases. Na academia há discussões sobre a possibilidade da psicopatia ser hereditária. O que acha sobre isso e se pode comentar por gentileza. Abraços, é a Paloma. E eu vou grudar também essa série que fez sucesso absurdo do... O Damer. Damer. Damer, 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 né? Damer. E aí? Olha só, ela queria saber a diferença do killer pra psicopata? É, e... Pra começar? É, e se pode ser hereditário? Não, com certeza, a psicopatia é hereditária. E o killerismo que ela tá chamando seria o ponto mais alto do psicopata. Porque o psicopata não... Ele tem leve... Não, a maioria não mata. Ele tem leve, moderado e grave. O grave... O grave, mesmo assim, o grave, pra ser killer, tem que ser mais grave ainda. Entendi. Dentro do grave ainda tem uma escala. É, porque assim, o killer, ele acaba se ritualizando. Não basta matar, tem que matar daquela forma. E ele repete. Então, o outro passa a ser um objeto de brinquedo. Literalmente brinquedo. Quando a psicopatia, sempre o outro vai ser um objeto. Mas não necessariamente pra você degolar, pra você esquartejar. Não necessariamente. Você pode usar pra obter sucesso, status, diversão. Você pode usar nisso. Então, assim, todo serial killer é a maior gravidade de um psicopata. O que ela mais perguntou, Lênia? Genético. Isso. Sim. Sim. Tem um componente genético. Ah, tá. Sim. Quanto mais grave, mais o componente genético. E a gente não pode esquecer que o genético não é só pai e mãe. Genético é qualquer coisa na sua linha de ancestralidade. Não tem como. E a gente não pode esquecer que o Brasil foi um país escravocrata. É. Então, assim, eu acredito. Eu não tava lá pra ver. Mas eu acredito. Maior população escrava, né? Do mundo. Exatamente. Do mundo. E você vê o seguinte. Aqueles que tomavam conta dos escravos, como é que se chamavam? O... Capitão do Mato. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Só podiam ser psicopata. Porque o prazer de espancar aqueles negros, né? No pelourinho, por exemplo. Botar ali naquela coisa. Eles tinham prazer de fazer isso. Porque, assim, existem muitos psicopatas na nossa história pregressa. É isso que eu tô dizendo. Que se você não tem conhecimento, não tem autoconhecimento, conhecimento mínimo do teu país, você fica assim, mas como? De onde vem? De onde vem? Porque esses donos de engenho estupravam suas empregadas. Entendeu? Aí tem o gênio dali. Não é que veio do negro. Pelo contrário. Foi sendo misturado com pessoas extremamente desrespeitosas que faziam. Aquilo era uma propriedade. Um senhor era propriedade. O escravo era propriedade. Ele fazia o que queria. E a série? Você assistiu a série? Eu não assisti, mas eu já conheci o caso. É? E aí? Eu já conheci o caso. É um psicopata grave, gravíssimo. Talvez um dos mais graves que tenha. Porque, assim, eu não sei se... Eu vi entrevistas dele original mesmo. A frieza dele é uma coisa absurda. E aí você vê, ele quase era um brinquedo, né? Ele furava pra poder furar o lobo frontal, porque ele apostava que a pessoa viraria um zumbi, que ele pudesse dominar e fazer tudo o que ele queria. Nossa, que doideira. Então ele furava com furadeira o lobo frontal. E olha que loucura. O lobo frontal, que é essa testa aqui, ele não... Você pode furar uma pessoa e não vai acontecer nada. Fisicamente. É, o que que acontece? Porque aqui é um... Não pega a parte motora. Entendi. Mas você muda o comportamento da pessoa totalmente. É? Dependendo da parte que você pega, se você pegar mais ventral, não mais lateral, mais ventral, você muda totalmente. Tem um caso, esqueci o nome agora, daquele 1800 e alguma coisa, um funcionário de uma mina de carvão explodiu e a barra de ferro entrou na testa dele. Ele era um funcionário exemplar. É o Gage. Tem até imagem disso. Tem. Dá uma procurada pra colocar aqui. É o Phineas Gage, se eu não me engano. Aquilo entrou. E entrou pegando de fora, mas fez estrago bem no centro. A gente chama de região ventro. Aqui é frontal, aqui é ventro medial. Aqui você tem todo o temperamento. É isso que o Dahmer apostava. Que ele ia comandar. Mas isso não é assim. Não é bem assim. O que acontece é que esse cara era um dos melhores mineiros. Era assim, um cara chefe de família, super gente boa, comandava todo mundo. Ele chegou no hospital com aquilo pendurado. Todo mundo achou que era um... Que milagre, que milagre. Porque o vlog frontal não tem nada disso. O tempo foi passando, ele mudou totalmente o comportamento. Ele ficou um cara absolutamente promíscuo. Ele começou a se apresentar em circos, aqueles circos dos horrores. Sabe? Ele fazia coisas inacreditáveis. Ele começou a beber. Ele começou pra prostíbulos. Ninguém reconhecia mais ele. Como aquele cara, aquele funcionário bacana, que todo mundo admirava. Pra que tu deve ter essa barra na cabeça? Será que não? Será? Vamos perguntar pra mãe dele. O Paquito. Senhora mãe do Paquito. Ele tem algum comportamento? Ele bateu com a testa? É. Alguma coisa que você fale. Pergunta pra doutora Ana aí. Tem alguma coisa assim, diferente nele? Sim ou não? Ele é só o bigode estranho mesmo. É só o bigode mesmo. Tudo normal. Não bateu a cabeça. Não bateu a cabeça. Ele viveu a infância plenamente feliz. O que ele queria ser quando era mais novo? Você lembra? A primeira coisa que ele falou. Quero ser tal coisa. Já era música ou era outra coisa? Ele sempre quis ser músico. É mesmo? Sempre quis. Mas mãe, é músico pra pegar mulher? É. Porque a maioria dos meninos quer ter uma banda de rock pra pegar mulher. Eu não era moleque, é. Claro. Eles dizem que não, mas é mentira. Doutora, é um bom artifício, né? Não é? É muito bom. Mas acho que não. Porque quando ele despertou o interesse pela música, ele não pensava em namorar. O negócio dele era brincar com os amigos. Ele não dizia, né mãe? É, ele não dizia. Mas ele era muito novinho, doutora. Olha! Olha, você tá vendo? Olha! É o próprio. Caramba, fez esse buraco aí? Fez e aí desce, exatamente. Eu não te falei que era ventral? Sei. É na parte de dentro, não na parte de fora. Caramba! Exatamente. E uma pessoa dessa pode entrar no pronto-socorro. Nós tivemos um... Já preparou uma pergunta, viu mãe? Nós tivemos uma história de um trabalhador da... Deixa eu chamar de construção. É... Constituição civil. Constituição civil. No Rio de Janeiro, que aconteceu muito parecido. E foi interessante. Ficou tudo. Nossa, um milagre, um milagre. É normal isso. E até hoje eu queria ver como é que esse cara tá. Porque assim, ele certamente mudou a personalidade. Caramba! E é interessante porque todo mundo achava que o lobo frontal não tinha nada. Porque quando mexia nele, o corpo não se articulava. Mas é o contrário. Ali tá a essência da tua índole. Entendi. Que a gente vê quase como se fosse uma entrada de terceiro olho. A gente evoluiu aumentando o lobo frontal. Você viu o seguinte... Tinha que lembra do trepanação que o pessoal furava, fazia um furinho aqui? Tinha. Tinha, né? Tinha. Por quê? Porque você tira... Pra atingir o... Não. Porque assim, você tira a impulsividade. Ah, tá. Você tira a impulsividade. Até há uns anos atrás, se tratava psicopatas graves... Era lobotomia? Lobotomia. O que é lobotomia? Você passa, você pega, entra e passa como se você cortasse os circuitos da agressividade. E funciona? Isso aí. Olha, funciona... Aí, ó. Esse é o brasileiro. Esse foi o lobo que trabalhava na construção civil. Isso mesmo. Caramba! Você vê, ele ficou... Eu até hoje não sei se esse cara mudou o comportamento. Que tem tudo pra ter virado outra pessoa. Putz, não morreu. Não morreu. Não perdeu os movimentos. O lobo frontal, você não morre. Que doideira. Isso é uma coisa que espanta as pessoas. Tem uma foto dele aqui no hospital com um vergalhão. Que horrível de ver. Não, horrível, mas ele falava normalmente. E as pessoas ficavam tipo assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso tá acontecendo? Achavam que era uma coisa sobrenatural, mas não é. Meu Deus. Porque o lobo frontal... E você vê o seguinte, o lobo frontal é muito grande. Não é só a nossa testa. O que a gente... E as duas foram de cima, né? É daqui pra cá e você tem o seguinte... E tem um ângulo certo, né? Não, e ele dobra pra dentro do olho. Como assim, dobra pra dentro? O lobo frontal, por exemplo, se você for olhar o macaco, tá? O macaquinho... Olha que coisa interessante. Se você for olhar o cérebro do macaco... Ele tem a coisa curta, né? O que eu digo aqui? A testa. Ele tem a testa bem curtinha. A gente ganhou... Ah, só deixa eu colocar o microfone aqui. O lobo frontal muito maior, mas a gente ainda ganhou uma outra coisa. Ele se dobrou pra dentro do olho. Então, o nosso fundo do olho, ele fez isso. Tum. Entendi. Nosso lobo frontal, que é essa parte ligada ao comportamento, ela tá aqui. Entendi. Isso é sensacional. Pelo seguinte, se você pensar, se o lobo frontal, ele cresceu muito nos humanos, tivesse crescido como no macaco, a gente teria... Só um minutinho. Mãe, você abre lá pra ele, pra o Lenin não precisar sair, por favor. A gente teria como se fosse uma cabeça de manga. Entendi. Que nem os ETs que a gente vê, né? Que nem os ETs. De alguma maneira, o designer resolveu, falou, isso aqui tá muito esquisito, eu vou bater ele pra dentro. Então, ele veio aqui pra dentro. Ele veio pra dentro. No fundo do olho, a gente vai lá pra dentro. Nossa. A gente ainda tem lobo frontal. E é esse fundo do olho aqui, pra dentro, que dá essa alteração de comportamento. Entendi. É muito surreal isso, né? Como no universo tem um designer, né? É. Porque a gente ia ser esquisito, se bem que todo mundo com cabeça de manga não ia ser esquisito. Não, se a gente... Tem um faraó que tinha essa cabeça assim. Como? Qual é o faraó que tinha a cabeça pra cima? Uma ovalada? É, ovalada assim. Mas eles fizeram isso pra ele? Não, mas ele tinha e todo mundo dizia que ele não era daqui. Ah, entendi. Esse é o Tutankamon, será? É. Tinha um faraó que tinha a cabecinha assim, mais pra cima, assim. E todo mundo dizia que ele era fora da curva, que ele era diferente. É o próprio Tutankamon. Tutankamon. Se você for ver a foto do Tutankamon... É mesmo?